O cinema brasileiro é melhor do que Hollywood? A Profundo foi lá no Desce a Letra Show e proferiu essas palavras. Será que o cinema brasileiro é melhor do que o cinema hollywoodiano? Vale dizer assim, a gente já fez aqui no canal uma lista dos 10 maiores países da história do cinema em produção cinematográfica. E assim, com toda certeza, o Brasil tá no top 10. E não é porque eu sou brasileiro, não. Não é porque eu defendo cinema brasileiro, não. O Brasil tá no top 10. Ponto. É real. Agora, ser melhor que o cinema estadunidense? Aí é outra história. Só que vale dizer também que os Estados Unidos não é Hollywood. Hollywood é só uma parte dessa indústria. Mas vamos com calma. Mas vamos entender por que ele disse isso também. Você reflete a respeito do impacto que isso pode ter no seu trabalho, essa pulverização das nostalgias? Porque hoje você consegue falar de algo que tá no imaginário coletivo. Mas o A Profundo daqui a 10 anos vai ter que fazer uma curadoria muito mais difícil, né? Sim. Por isso que eu digo que ele não é um canal dele. É, eu acho que... Eu não sei. Porque eu não sou aprofundo. Eu não posso fazer esse tipo de trabalho por ele, né? Mas eu acho que as referências hoje, elas são muito mais pulverizadas. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que você já conhece o Instituto de São ao Cinema. Então calma aí que eu tenho uma novidade pra você. Agora o curso tem um plano mensal. É isso mesmo. Além do plano anual, agora você tem uma nova opção de acesso aos benefícios do curso. São duas aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados ao cinema. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. Além do Cineclube IAC. Um encontro ao vivo via Google Meet, onde discutimos dois filmes referentes às duas aulas daquele mês. Então faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E agora você não tem mais desculpa, não. Link na descrição do vídeo. As referências dos anos 90, anos 80, anos 70, e até anos 2000 de alguma maneira, são referências que já são velozes, já são de alguma forma pulverizadas, mas ainda assim sólidas no imaginário social. As referências do hoje, As referências dessa era das redes sociais, do TikTok, são referências que se esgotam em uma semana. Às vezes em poucos dias. Então é muito difícil estabelecer uma ordem temporal no futuro dessa memória da indústria da cultura. Sabe? Não tô falando que é impossível, não tô falando que não é possível fazer isso. mas que vai ser difícil criar esse imaginário de maneira mais sólida e não discuti-lo de forma pulverizada, não discuti-lo de forma veloz, não discuti-lo de maneira a compreender que essas referências elas se esgotam de maneira tão acentuadamente veloz que vai ser o grande desafio. Dei nostalgia, assim, sabe? Porque eu falo sobre outras coisas, tipo, eu já fiz vídeo sobre o OnlyFans. Fazendo toda uma análise, por que que, polêmicas e tal, não sei o quê. Então eu acho que ali existe o A Profunda é um canal de mídia documental. Vale dizer que, falar em OnlyFans e redes de trabalho sexual e tudo mais, a gente vai receber lá no Desencontros a Svetlana e a Carol Bonomi pra conversar sobre trabalho sexual e pornografia. E tá tudo ligado a cinema. Vocês que sempre escutam Ah, pornografia é cinema? É. É um gênero cinematográfico. Mais uma vez dizendo, cinema, arte, não é sinônimo de qualidade. E também não é dizer que por ser pornográfico é ruim. A gente vai discutir isso tudo no programa. Perfeita. Só que as coisas que eu gosto são as coisas que eu consumia quando eu era adolescente. Por isso que eu gosto de fazer vídeos sobre isso. Mas eu faço vídeos sobre coisas mais atuais. Por exemplo, agora eu fiz um vídeo sobre o filme do Silvio Santos. Acabando com o filme. Eu acho que eu até exagerei um pouco. Ah, cara. Como não fazer isso, né? Como não fazer isso, né? Infelizmente. Só que eu gosto de fazer algo realmente tipo assim, tá, eu vou falar mal desse filme? Então eu vou até o confim pra entender o que deu errado aqui, sabe? Então eu trago matérias, eu trago... Vou dizer o seguinte. Sabe o vídeo que eu fiz lá do Manifesto Contra a Cultura Woke? Vocês lembram do Manifesto Contra a Cultura Woke? Lembra? O vídeo do Manifesto Contra a Cultura Woke... No vídeo do Manifesto da Contra a Cultura Woke, o roteirista de Silvio Santos veio nos comentários me chamar para debate. Ah, meu amigo! Ô, mamãe, falei? Segura a onda, cara! Segura a onda! Tá com medinho de vir pro debate comigo? Eu só respondi, tô, tô com medo. Ui, ui, ele tá com medo. Tô, cara, tô com medo. Pode ir. Ah, mas ele... Não precisa falar que tá com preguiça, eu sei que você tá com medo. Tô, cara, tô com medo. Pô, você não vai sair, não? Eu tô falando que eu tô com medo. Caraca! Que o Rodrigo Faro queria ser o Dinho no filme do Mamonas, não deu certo. É uma coisa que eu não vejo ninguém falando, sabe? E o Rodrigo Faro ia ser o Silvio Santos no filme do Edir Macedo, só que não deu certo. Meu Deus, então ele já tem uma percepção em querer. Desde 2014, assim, mais ou menos. E é isso? Tipo, faz 10 anos que ele tá tentando interpretar o Silvio, tá ligado? Caralho! E as pessoas achando que o Celso Portioli era esse cara, tá vendo só como vocês são maldosos? É. Caraca, cara. E eu lembro que você chegou a fazer um vídeo falando de um dos meus filmes preferidos nacional, que é Dois Filhos de Francisco, né? Certo. Que você também fala do cinema nacional e vai explicando como biografias dão certo ainda, mas tem o tipo de biografia. É, então, o Dois Filhos de Francisco, cara, ele tem uma fórmula da cinebiografia ali, que é a fórmula que eu explico no vídeo, mas também segue muito naquela parada da jornada do herói e tal, sabe? Sim. Que, querendo ou não, é uma parada batida. Uhum. Tá ligado? Então, tem muita gente querendo agora, tipo assim, achar que a fórmula da cinebiografia é uma fórmula de dinheiro fácil, sabe? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a gente tava falando do Chorão aqui antes, né? Vou fazer no filme do Chorão e isso por si só já vai me dar um dinheiro. Já é certo. Entendeu? Sabe? Então, eu não vou, tipo, ah, não vou fazer um baita filme. É, porque é aquilo que a gente sempre fala, a indústria e a cultura tende ao padrão e o padrão no cinema é gosto, é construção de gosto. É... inevitavelmente, a nostalgia e buscar a cinebiografia já tem como princípio algumas pessoas que são fãs e que pressupõem se ser público. É um padrão já estabelecido. E os padrões já estabelecidos tendem a ser construídos. São os nichos, os famosos nichos. O cinema de terror é um nicho muito forte, por exemplo. O cinema de terror é um nicho de bater bilhão? Não. É o cinema... O cinema de terror é o cinema do recorde de bilheteria? Não. Mas é um nicho que continua sendo feito. Por quê? Porque são filmes que tendem a ser baratos e que já tem um público fiel. Construído. Previamente construído. Então, é um padrão já estabelecido que vai levar as pessoas ao cinema. E a cinebiografia também, de alguma maneira. Por quê? Porque ela parte de um lugar de que as pessoas já conhecem aquela pessoa que está sendo retratada e ela quer conhecer aquela história. Ela quer ver aquela história num filme. E ela vai assistir. Sabe? Não são filmes caros, mas que vão ser contados e vão ganhar ali o seu dinheirinho e tudo mais. E é isso. Não se pressupõe necessariamente partir para um lugar da criatividade da grande indústria para fazer aquele filme, mas sim uma escolha padronizada. E é isso. Capitalismo tende à padronização das escolhas. E esse é um padrão. É um padrão já estabelecido. Não um padrão do grande bilheteria, mas um padrão que tende a ter sucesso comercial. E mais uma vez, sucesso comercial não significa recorde de bilheteria. É um filme que custou 100 mil e ganhar 300 mil. Tá ligado? Isso é sucesso comercial. Não vou me preocupar muito com o orçamento, vou fazer o orçamento que dá e tal. E isso aí, sabe? Então, essa fórmula é uma parada que não está dando mais certo, porque as pessoas não vão mais só por conta da figura. Sim. Isso é uma... O padrão já está estabelecido e as pessoas vão ao cinema por causa do padrão. Só que o cinema contemporâneo cada vez mais, e não só no Brasil, no mundo, cada vez menos vem perdendo na figura do ator e da atriz aquela estrela que leva pessoas ao cinema. Veja o que eu estou dizendo. É claro que existem estrelas, é claro que existem atores e atrizes que levam pessoas ao cinema, mas essas figuras são cada vez menores em número e cada vez menores também em quantidade de pessoas que levam ao cinema. Percebe? O que eu quero dizer? Existe um Tom Cruise ainda? Existe. Tom Cruise leva pessoas ao cinema? Pra caralho. Existem alguns atores e atrizes de nicho? Nicho, sim. Nicho, quando eu digo, é porque não é do grande público. Por exemplo, a Zendaya. A Zendaya leva pessoas ao público? Ao cinema? Leva. Muita gente foi assistir rivais do Guagdanino por conta da Zendaya, não por conta do Guagdanino. Tá ligado? Leva. Só que a Zendaya leva um filme a bater bilhão? A Zendaya leva um filme a ser recorde de bilheteria? Não mais. Então, pra um filme de baixo, médio, orçamento, é interessante ainda ter essas grandes estrelas. Mas não são essas grandes estrelas que vão levar um grande filme a ser um recorde de bilheteria mais. Isso tanto em escala nacional quanto em escala internacional. Em escala nacional, a gente até teve recentemente algumas dessas figuras que criavam o blockbuster brasileiro, como o Paulo Gustavo, por exemplo. Mas é cada vez mais raro. Não significa que elas não existam, mas é cada vez mais raro. Até porque... Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque, sim, a cinebiografia é um padrão da indústria brasileira e internacional. Só que padrões entram em crise. O padrão Marvel não entrou em crise? Sabe? O padrão Marvel entrou em crise. E aí, o que faz a indústria? começa a ofertar novas possibilidades para encontrar um novo padrão e ganhar dinheiro nesse novo padrão. O capitalismo faz com que a indústria, como ferramenta do capitalismo, vá na direção de construir padrões e, portanto, padrões de consumo. Essa é a ordem. Só que esses padrões entram em crise em determinado momento e novos padrões precisam ser encontrados. Até encontrar esse novo padrão, que é o momento de crise, o capitalismo tende a ofertar. Encontrou o padrão, homogeneidade das escolhas. O capitalismo tende ao monopólio e o monopólio a escassez de escolha. Que a gente consegue ver, eu não assisti o filme, eu estou me baseando na minha opinião em críticas que eu vi, mas a gente consegue ver isso dando errado na prática, por exemplo, com o do Silvio Santos, com o dos Mamonas Assassinos, que dizem que foi terrível. O Buba disse que eu não assisti, mas assistiu o do Claudinho Buchecha e disse que é bom pra caralho. Chorei, mano. Isso é muito bom. Eu não assisti ainda. Dá pra ver que, tipo assim, esse filme do Claudinho Buchecha, dá pra ver que eles pegaram a essência do que é a luta dos caras ali, tá ligado? Vou fazer uma história assim, tipo, que não vai ter falsas nostalgias também, vai ter cenas de outras coisas que a gente conhece e tal. Você acompanha mais a personalidade deles ali, o Lucas Penteado tá mó bom no filme. Cara, ele tá bonzaço. Até o Boca09, mano, que me chocou, nem sabia que ele tava nesse filme, mano. Eu fiquei, caraca, cara. E você se emociona com a forma que eles constroem a linha narrativa, assim, sabe? E você entender a motivação de cada um. É muito bom, mano. Eu bato muito na tecla de, tipo, não cair no discurso fácil de dizer assim, é, porque filme nacional é tudo ruim. Não, não. Não, não. Besteira, besteira. Só Cidade de Deus e Tropa de Elites, sabe? É, cavaleiros do apocalipse no cinema brasileiro. Só que só viu isso também, né? Exato, sabe? Então eu acho que a gente tá vivendo um fenômeno agora que o cinema nacional, ele é muito bom nos dois, nas duas pontas, assim, sabe? Que, tipo, fazendo filmes que são mais cabeças que vão, uma galera que gosta de, é, filmes um pouco mais profundos em festivais, sabe? O cinema brasileiro, ele é ovacionado no mundo inteiro. Sim. Todo mundo paga pau. Menos os brasileiros, tá ligado? E a gente é muito bom em fazer filmes água... A gente tá sempre, a gente tá sempre presente em festival. E vale dizer, a gente tá sempre presente em festival do norte global. Isso aqui faz toda a diferença. O cinema brasileiro está sempre presente em festivais do norte global. Ah, Felipe, qual é a diferença? Ideologia, meu amigo. Tu vai pra esses festivais Cannes, Berlim, Veneza, e etc. Os filmes que estão concorrendo são filmes majoritariamente europeus e estadunidenses. Ah, Felipe, mas de fato, são eles que produzem o melhor cinema, é eles que possuem as maiores indústrias, e etc e tal. Sim, em termos de escala, são eles que possuem as maiores indústrias. Só que não é verdadeiro a ideia de que só eles fazem os melhores filmes do ano. Porque a parada é a seguinte, não é como se eles fossem somente majoritários, porque seria, vamos lá, comum, se eles fossem somente majoritários entre os indicados nos principais festivais do mundo. Tá lá em Cannes, entre os 10 indicados, 6, 7 são filmes europeus. Não. A parada é que parece que tem cota real. Parece que é assim, é um brasileiro concorrendo a palma de ouro. Se tiver mais um, bota pro Grand Prix. Tá ligado? Se tiver mais um brasileiro, bota pro Grand Prix, porque dois brasileiros concorrendo não pode. Dois filmes sul-americanos é improvável. Ao mesmo tempo que tem quatro americanos, três franceses, dois italianos. Tá ligado? E eu não estou falando que esses países fazem mal cinema, muito pelo contrário. Pelo amor de Deus, é França, Estados Unidos e Itália. França, Estados Unidos e Itália. Os três estão no top 5 de maiores cinemas na história. É claro que fazem um cinema maravilhoso, é claro que é comum que esses filmes, é natural que esses filmes estejam, que esses países estejam concorrendo ano após ano nos melhores filmes do ano. Evidente. Agora, é estranho a gente perceber que só um filme sul-americano pode estar lá. Que dois filmes brasileiros é improvável estar. De que filmes do sul-global não aparecem mais que duas vezes. Tá ligado? Poco açúcar. Sabe? Que é um filmezinho que você vai lá no cinema, você vai rir, você vai se divertir. As comédias, né? As comédias e tal, que elas são feitas pra isso, tá ligado? Não é um demérito, sabe? Elas são pensadas assim. Perfeitamente. É isso que a gente sempre fala aqui também. Não é pra gente, quando vai falar... Tem um vídeo aqui no canal chamado Você Conhece o Cinema Brasileiro? Vai assistir esse vídeo. Porque é importante que a gente tenha compreensão de que uma indústria do cinema, ela não é pautada somente naquilo que você acredita ser o bom cinema. Naquilo que você acredita ser o bem-fazer cinematográfico. Então, lutar por uma indústria de cinema brasileiro forte, relevante e que não abaixa as perninhas e bota o rabinho entre as pernas pro mercado estrangeiro, sobretudo hollywoodiano, significa ter somente o seu filme que você gosta de assistir. Ter somente o cinema independente. Não é assim que funciona. A gente quer um cinema independente forte, mas o cinema independente forte, sobretudo no capitalismo, porque assim funciona o capitalismo, sabe? sobretudo no capitalismo, demanda de uma indústria forte. E a indústria forte demanda desse filme blockbuster. E o blockbuster brasileiro é a comédia. Sinto muito. É lutar pra que outros gêneros cheguem a ser também isso? Beleza, podemos fazer isso. Fazer com que o nosso terror consiga construir público. Porque o terror é um gênero popular. Então é possível a gente conseguir fazer isso com o nosso terror. É possível. Mas isso não significa degradar a nossa comédia. falar que a nossa comédia é uma merda. E ao mesmo tempo ficar falando que as branquelas é maravilhoso. Tá ligado? Não dá. Não dá. Não dá pra vocês ficarem falando que as branquelas é maravilhoso e rejeitando a nossa comédia. Qualquer filme do Paulo Gustavo é muito melhor do que as branquelas. Qualquer filme da Ingrid Guimarães e a Tata Werneck é melhor que as branquelas. Mas a gente fica lidando com as branquelas como se fosse filme nacional. As comédias americanas como se fosse nacional. E a gente rejeita a nossa. Não estou falando que todas são brilhantes. Não estou falando que todas são maravilhosas. Não estou falando nada disso. Estou falando que a gente não pode rejeitar as suas existências. É necessário. Inclusive para construir uma indústria forte. Muito tempo os Trapalhões tomavam a bilheteria direto. Quando lançavam a filha deles. Muito tempo na época que eles eram feitos. filmes da Xuxa também. Isso. Mas isso foi numa época que a Globo Filmes dominava muito. Que a gente domina ainda. Mas dominava muito porque quando o Collor entrou ali em 1989 tinha a Embra Filme. E a Embra Filme era tipo a agência nacional ali que dava o suporte para o cinema e tal. E a primeira coisa que ele fez foi cortar a Embra Filme. Então quem é Por que? Primeiro assim não foi o Collor o Collor cortou a Embra Filme mas vamos tentar decifrar o porquê que houve esse corte da Embra Filme porque o Collor só foi a ponta da agulha disso tudo. Foi o ponto final. E o Collor ele só vai fazer isso em 1992. Percebe? Mas o cinema brasileiro já tinha enfrentado um limbo da sua produção cinematográfica na década de 80 na segunda metade da década de 80 por inúmeras outras razões que estão intimamente relacionadas a essa pressão estrangeira no mercado nacional. A década de 70 no cinema brasileiro é uma década fortíssima com uma indústria crescente e que protegia o cinema nacional frente ao cinema estrangeiro. Significava que não tinha cinema estrangeiro aqui? Não. Eles existiam e eram fortes por aqui. Mas também tinha espaço para cinema brasileiro nas salas de cinema com muita cota de telas e com muita produção investimento direto do Estado no caso através da Embrafilm. Que é uma ferramenta do Estado sob os usos específicos de um Estado daquele tempo. Que Estado era esse? O Estado militar. E, portanto, a Embrafilm não é flor que se cheire, não. A gente não precisa dizer que a Embrafilm era maravilhosa e precisa ser a Embrafilm daqueles moldes. Não. A Embrafilm tinha interesses específicos de uma classe específica. No caso, a classe militar e os interesses dessa classe, que é o interesse da classe dominante. entretanto, é preciso se compreender que as ferramentas da Embrafilm deram certo. Deram certo. Em que sentido? Em fortalecer a indústria. Aos interesses dessa classe? Sim, mas fortaleceu a indústria. E é por isso que eu digo que é preciso ter uma Embrafilm hoje sobre outra tutela, sobre outros interesses, sobre os interesses da classe trabalhadora. Só que qual é a grande questão? Uma indústria crescente e forte na década de 70, quando entra a década de 80, o que começa a acontecer no mundo? Margaret Thatcher, Ronald Reagan. E a América Latina vira laboratório das experiências neoliberais. Em suma, o neoliberalismo vem para a América Latina e mata, assassina um presidente no Chile para impor as suas ideias, a sua ideologia, a ideologia do norte. No Brasil, no caso do cinema, no caso da nossa sociedade, são inúmeras as consequências. Mas para falar de cinema, que é o nosso assunto aqui, nós temos um processo de sucateamento da Embrafilm. Assim como de muitas outras indústrias brasileiras, elas vão paulatinamente sendo sucateadas. E esse é o projeto. Não é a extinção imediata. Por que não é a extinção imediata? Porque essas empresas, elas têm a preço popular. Por que essas empresas têm a preço popular? Porque elas funcionam. A Petrobras funciona. Funcionava. Funciona. Percebe? Os correios funcionam. só que aí você faz o quê? Você passa, em razão de interesses específicos da burguesia nacional e internacional, a sucatear essas empresas estatais até que elas se sufocam e não conseguem mais atuar da maneira como conseguiam. E nesse momento, o que o neoliberal faz? Olha aí. O Estado não consegue atuar. O Estado não consegue fazer. é preciso privatizar. É preciso extinguir. É preciso deixar que o mercado privado e a livre iniciativa façam o seu trabalho. A Embrafilme é extinta. Depois de quase 10 anos de sucateamento e de uma atividade precária, a Embrafilme é extinta. E aqueles mesmos que financiaram o neoliberalismo por aqui são os que ocupam o espaço que a Embrafilme antes tinha. A Embrafilme que tinha construído um público no cinema brasileiro, porque é isso a indústria e cultura constrói o seu público, que construiu, portanto, um público de cinema brasileiro, de brasileiros que gostam de assistir cinema brasileiro, não estava mais em jogo. Só que essa demanda está aí, está construída. Quem vai atender essa demanda? Aqueles mesmos que financiaram o neoliberalismo por aqui. Percebe? E o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de burguesia internacional e nacional. Ou seja, a partir do fim da Embrafilme, o mercado internacional domina as salas de cinema ainda mais do que dominava. Ainda mais do que dominava. Mas não só isso. Nós vemos na década de 90 uma absoluta, um absoluto monopólio da Globofilmes no mercado nacional. Então, se tem um cinema brasileiro em cartaz, que cinema brasileiro é esse? Globofilmes. Ou seja, o fim da Embrafilme, o sucateamento da Embrafilme até a sua extinção, atentava aos interesses do mercado estrangeiro, da burguesia estrangeira e da burguesia nacional. De Hollywood, sobretudo, e da Globofilmes. O que eu quero dizer nisso tudo é a Embrafilme, ela não foi extinta tão somente por um desejo do Fernando Collor. O Fernando Collor, ele é tão somente um representante da burguesia internacional e nacional, nesse caso. Um representante que está ali para apertar o botãozinho para que a livre iniciativa atue. de que de livre não tem nada. Porque só quem tem interesse nisso tudo é justamente esses monopólios. E o monopólio nos leva à homogeneização das escolhas. Quem é que tinha poderio para fazer um filme e lançar no cinema? A Globofilmes. Megacorporação. É, megacorporação. Mais uma vez, é aquilo que a gente estava falando. Quando Collor extingue a Embrafilme, ele tão somente está sendo um ator, uma ferramenta, uma engrenagem dessa burguesia nacional, Globofilmes, e internacional, Hollywood. Para que as salas de cinema sejam ocupadas por esses filmes e não mais aquilo que o Brasil tinha como condição de fazer. Então, depois que a gente tem a retomada do cinema nacional e tal. Mas sim, a gente sempre gostou de comédias, sabe? Só que a gente ainda não tem esse filme que está no meio. Entende? Sim. Eu também gosto de ouvir as pessoas, sabe? De dizer assim, pô, não gosto dos filmes nacionais e tal. E a gente tem que levar em consideração, porque é muita gente que não se identifica com o cinema, cara. Sim, Lucas. Assim, tem muita gente que não se identifica com o cinema brasileiro, mas não é por causa do caminho do meio, tá ligado? As pessoas não gostam do cinema brasileiro porque elas não conhecem o cinema brasileiro. Porque, mais uma vez, depois de toda essa história que eu contei aqui, a gente percebe que, sobretudo, a partir da década de 80, surge um processo ideológico profundo de apagamento do nosso cinema, de degradação do nosso cinema. E a prova disso é você perguntar para as pessoas o porquê que elas não gostam do cinema nacional. E o que elas vão dizer? Cinema nacional só tem filme de favela e para sociólogo ver, ou seja, com temas socialmente relevantes, lacrates, cinema novo. Olha só o que eu estou falando para vocês. Cinema brasileiro só tem putaria e erotismo? Por não chanchada. Cinema brasileiro só tem comédia, pastelão? Chanchada. Cada momento da história, da memória do cinema brasileiro é degradado em razão dessa disputa ideológica que visa tirar o cinema brasileiro das salas de cinema desde a década de 80 para entochar cinema internacional. Então, Lucas, isso é uma questão ideológica, que não é tão somente um gosto puro e construído dessas pessoas, um gosto puro e inato dessas pessoas. Essas pessoas não gostam de cinema brasileiro por um motivo. Existe uma razão contextual pelo qual essas pessoas não gostam de cinema brasileiro. Não é inato. Não é puro. Saca? Então é a gente entender os motivos pelos quais o brasileiro não gosta. E quando eu digo isso, eu não estou falando que o brasileiro não possa não gostar de um filme. Até porque a gente não pode tratar o cinema brasileiro como café com leite. Tem muita gente que defende o cinema brasileiro e que parte desse lugar. Ah, para defender o cinema brasileiro eu tenho que falar que tudo é maravilhoso, incrível. Não! O cinema brasileiro não é café com leite. Inclusive, mais uma vez, o cinema brasileiro está entre os dez maiores cinemas do mundo. História e hoje. História e hoje. Do mundo. Então não dá simplesmente para a gente tratar como café com leite. É ruim? É para falar que é ruim. Eu vi recentemente o Maníaco do Parque. Porra, que filme terrível. Eu fiquei com pena do Silveiro Pereira que é um dos caras que eu mais admiro no cinema nacional hoje. Um dos maiores atores do cinema nacional hoje. Se não o maior. E eu fiquei com pena do cara. Que filme terrível! Que filme terrível! Então assim, não é para tratar como café com leite. Mas também é compreender porque que, numa maneira geral, as pessoas não gostam do cinema nacional sem nunca nem ter assistido. É separado. Ou assistido meia dúzia de filme. Não é um problema também só de qualidade, entendeu? A gente sabe, gosto muito do professor Felipe Leão. Oi! Se você quiser que está ligado, entendeu? que o problema é muito mais embaixo. Sim, sim, sim. É muito mais embaixo. A última vez que eu lembro da galera comentar assim de qualidade e eu fui ver esse filme. Por isso, é aquele Dois Coelhos lá. Tem vídeo no canal. Tem também? Porque a galera falava muito de Dois Coelhos por causa da edição, as cenas de ação e não sei o quê. E aí eu fui ver, eu achei um filme bem legal também. E que é bem fora da curva nesse... A linguagem dele, o estilo do filme, a temática, você não vê muito. É, não é fora da curva, é um filme bem americanozinho. Ele fez sucesso porque era americanozinho. Muita variedade disso no Brasil, né? Exato. Uma das críticas para esse filme é... Tem muito filme que tenta ser americanozinho, sobretudo nessa retomada. É que ele tem uma estética e uma vibe mais americanizada. Sim. Hollywoodiana e tal, sabe? Sim. Mas eu acho que a gente... Não à toa, Afonso Poiar, logo depois, foi fazer filme em Hollywood. Ele tava criando galgazinho ali uma presença em Hollywood. A gente tem que fazer filmes assim... Não, não tem. Pra ir achando o nosso caminho. Sim. Não, não. A gente não tem que achar o nosso caminho fazendo igual a Hollywood. Esse que é o problema. Eu não tô falando que a gente não tem que experimentar. Lógico que a gente tem que experimentar. Sabe? A gente tem que experimentar. Inclusive, o cinema marginal brasileiro, por exemplo, é um movimento cinematográfico que tem aula na introdução ao cinema, inclusive, vai entrar a segunda parte da aula sobre cinema marginal no próximo mês. No mês de novembro. O cinema marginal é um movimento que visa pegar essas referências do norte global, sobretudo de Hollywood, e virar de cabeça pra baixo pra lógica do terceiro mundo. Então, assim, as referências do norte global estão lá no cinema marginal. O cinema marginal é um cinema que visa ser popular, é um cinema que revive as chanchadas brasileiras, que revivem as comédias, que revivem esses gêneros populares. Mas que, ao mesmo tempo, trazem pra lógica da fome, trazem pra lógica do terceiro mundo, pra lógica da sujeira. Que viram de cabeça pra baixo os gêneros populares norte-americanos. Então, percebe? É possível experimentar, mas não copiar. Não fazer igual. Tá ligado? Entendeu? Sim. Sabe? Tipo assim, pô, vou fazer um filme hollywoodiano, mas é o que as pessoas consomem. Não, mas pô, vamos construir o nosso. Tem jeito, sabe? Então, eu acho que achar o caminho... A gente já fez... E aí, essa parada, quando a gente tá falando lá da década de 70, é isso. A gente já fez gêneros tipicamente populares e brasileiros. Que a gente assistia. Pô, então vamos fazer, cara. Do cinema nacional que seja um blockbuster assim, a gente vai achar no caminho. Exatamente. De fazendo filmes assim, porque uma hora a gente vai fazer um filme hollywoodiano e não vai ficar bom. Sabe? Porque a gente não vai se identificar, entende? Então, eu acho que tem um caminho aí, sabe? Sim. Muito foda. A gente vai achar no caminho esse cinema brasileiro, essa identidade nacional, até porque é aquilo que a gente sempre fala. Quando a gente fala sobre identidade nacional, a gente não tá falando de algo sólido, perene na história, que a gente tem que fazer sobre isso, porque isso aqui é identidade. Não, a identidade é uma busca. É uma busca constante. Só que a gente precisa buscar. A gente precisa buscar essa estética nacional. Percebe? Ela não é sólida, ela não está ali, a espreita, a gente só tem que fazer. Sabe? Mas a gente tem que buscar. É contextual, é dialético. A gente precisa ir atrás dela. Mesmo que esse alvo esteja mais à frente, quão mais a gente chega perto dele, mais distante ele tá da gente, o trabalho é ir atrás dele. E a grande questão é que a nossa história mostra que a gente faz isso, que a gente fez isso. O cinema novo reagiu às chanchadas, porque acreditava num projeto estético diferente. Nacional. O cinema marginal reagiu ao cinema novo, porque acreditava num projeto nacional diferente. Percebe? Percebe? Então, a nossa história nos diz que essa busca pela estética nacional diz sobre a nossa própria construção de público. As pornôs chanchadas reagiam ao que estava sendo produzido no cinema novo e construiu uma ideia nacional. Veja só o que eu tô dizendo. não é sobre fazer novamente o que já foi feito, mas saber que a nossa história nos ensina que é na busca que a gente encontra. E essa busca não é sobre replicar o que se faz no estrangeiro. Até ter no estrangeiro a referência, mas virar de cabeça pra baixo. Falar sobre o Brasil. Não só no texto, mas na forma. sobretudo na forma. Tá vendo aquele vídeo ali? Exclusivo pra membros, inclusive essa live aqui que a gente tá fazendo esse react foi fruto de uma live exclusiva pra membros. Ou seja, membro que agora lives exclusivas segundas, quartas e sextas. Curtiram o vídeo?